Pois bem, nós estamos aqui em uma das fazendas aqui na cidade de Araguaiana. Nós estamos aqui praticamente na fazenda do grupo Valinho e viemos para mostrar para vocês, fazenda Jacarandá. É um dos modelos de fazenda padrão, onde acontece um dos trabalhos mais top aqui da região que é o plantio e a colheta nesse tempo, nesta época, como vocês podem ver, está acontecendo a colheta aqui na cidade, na fazenda Jacarandá, na região da cidade de Araguaiana. E aqui é também a pecuária, o trabalho fantástico que vem desenvolvendo ao longo dos anos. A fazenda Jacarandá é uma das fazendas, uma das fazendas, que são várias fazendas aqui na região de Araguaiana. E esta é uma das fazendas modelo que o JP mostra para vocês. Nós estamos praticamente no tempo em que está acontecendo a colheta e nós aqui viemos justamente para mostrar para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia. É uma fazenda padrão, uma fazenda modelo e nós viemos aqui com o maior carinho. Quero parabenizar aqui a toda a administração do grupo Valinho, que vem fazendo um trabalho sensacional aqui na cidade de Araguaiana. E nós viemos para mostrar para vocês que acompanham os trabalhos do JP do Araguaia. E é uma coisa fantástica. Cada vez que nós trabalhamos, nós mostramos o potencial das cidades. Leve o JP também para mostrar aí as belezas das fazendas que tem em suas regiões. É fácil, entre em contato com o JP do Araguaia, que com certeza vocês não irão se arrepender. JP do Araguaia e você, para tudo a ver. Fique ligado que tem muito mais.